Alô? É verdade? É verdade que hoje tem clube atlético paranaense na Copa Sul-Americana? É verdade que tem o bicho papão da competição em campo? É verdade que vem mais uma goleadinha por aí? É, rapaz, parece que procede mesmo. Bom dia, rapaziada! Como estamos? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, porque hoje o Atlético joga e quando o Atlético joga, vocês estão cansados de saber, é dia de sorriso no rosto. Então já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, porque a gente vai falar desse Atlético Danúbio, terceiro jogo dessa primeira fase de Copa Sul-Americana, para muitos o jogo mais difícil desse momento da competição, até porque Raiosuliano e Esportivo Ameliano são realmente adversários bem mais acessíveis, e são adversários de um enfrentamento bem mais tranquilo ali, né? E o Atlético realmente passou com toda a tranquilidade do mundo contra o Ameliano, passou com toda a tranquilidade do mundo contra o Zuliano. Até agora a campanha do Atlético na Copa Sul-Americana é uma campanha de imposição, uma campanha que o Atlético é absoluto, né? A gente pode dizer que são 10 gols feitos, 1 gol sofrido, 2 vitórias, primeira colocação geral na competição em questão de aproveitamento, óbvio, alguns times já jogaram, e agora o Atlético vai ter que ir atrás dessa terceira vitória para se manter ali nessa primeira colocação geral, porque eu acho que é sonhar muito baixo você pensar só com a primeira colocação do grupo, né? Primeira colocação do grupo, ela vai vir naturalmente, ela vai vir quase que de maneira automática pelo nível de enfrentamento que a gente tem ali, mas pensar na primeira colocação geral naturalmente abre portas para a sequência da competição, que vai ser uma sequência difícil, os times da Libertadores vão chegar quando começar o mata-mata, aí eu acho que a chavinha de ânimo em relação à Copa Sul-Americana, ela muda também, né? Eu ouvi de uma pessoa no passado, enquanto a gente acompanhava aquela campanha do Fortaleza e tudo mais, que Copa Sul-Americana é a competição que ninguém quer até as quartas de final. Bateu quartas de final, aí você só tem jogo grande ali, aí a competição fica uma delícia, o Atlético já conquistou duas vezes a competição, sabe esse gostinho, e quem sabe no ano do centenário, não vem a terceira, a gente contratou aí não à toa o Mr. Copa Sul-Americana, nosso querido Nikudo, que em breve vai poder estar jogando aí quando o Atlético estiver nas oitavas de final, e eu tenho certeza que o Atlético vai estar lá, o Nikão vai estar à disposição, enquanto o Nikão não está lá, a gente vai ter que contar com outras peças, o Atlético vai enfrentar o Danúbio com um time misto para a reserva, e eu acho que é um grande teste nessa perspectiva de mostrar que o elenco é um bom elenco, que você pode contar mais do que com 11, 12, 13 jogadores ali. É olhar com uma perspectiva macro, não só para os jogadores que vão começar jogando, mas também por posições ali e por opções que vêm do banco de reservas. Por exemplo, hoje a gente sabe que João Cruz, que Dudu, enfim, que alguns jovens vão estar junto ao grupo ali, vão acabar indo para o banco de reservas, por que não dar uma minutagem, sabe? Eu sei que no final das contas, às vezes, isso parte muito mais da curiosidade do torcedor do que de uma real possibilidade da gente ter esses caras jogando, mas quem sabe ali não pode ter uma grata surpresa. Na noite de hoje a gente viu o Grêmio ganhando um jogo dificílimo fora de casa pela Libertadores, porque botou o Gustavinho, porque botou o Natan Fernandes. Então fica uma sensação ali quando vai chegar a vez do Atlético de olhar para a base e entender que a base naturalmente vai dar retorno, vai decidir jogo grande, vai revelar a gente ali com capacidade de entrar numa Libertadores, numa Sul-Americana e fazer acontecer. Mas enquanto isso não acontece, o Atlético deve ter ali um time com peças que a gente já imagina. Eu não posso falar a escalação por completo ainda para vocês, mas é um time bem óbvio, se você for parar para pensar, os jogadores que vêm atuando no time principal e os jogadores que vêm ficando no banco de reservas. Então, assim, é um jogo para a gente olhar com carinho muitas boas possibilidades, como a gente já conversou. É um jogo para o Cuca aproveitar para observar a Gamarra, é um jogo para o Cuca aproveitar e observar a Filipinha, é um jogo para o Cuca parar e observar com carinho o Christian Izapelli, o Mastriani, o Fernando, sabe? Que são peças que a gente sabe que estão ali buscando esse espaço, buscando essa titularidade. Tem uma concorrência que em algumas posições é uma concorrência um pouco mais severa, em outras menos, mas acabam ficando no banco de reservas. É uma oportunidade para o Cuca observar esses jogadores, é uma oportunidade para esses jogadores se mostrarem para o Cuca também, para eles, assim, convencerem o treinador que eles merecem mais do que um lugar no banco de reservas, que eles merecem mais que ser uma opção no time do Atlético. Eu já digo que eu acho que tem pelo menos 3, 4 jogadores ali com total condição e que merecem virar titulares da equipe. No meu Atlético Ideal tem Gamarra, no meu Atlético Ideal tem Christian, no meu Atlético Ideal tem Izapelli, no meu Atlético Ideal tem Mastriani. E pode ter Filipinho. O que só mostra a força desse Atlético Alternativo. O fato do Atlético entrar com um time alternativo não significa que a gente vai com um time fraco. A gente está vivendo uma noite de Libertadores, Sul-Americano e tudo mais, eu parei para ver Grêmio Estudiante, Cigalo e Penharol. Apesar dos dois times terem dado trabalho, os times brasileiros, cara, fica muito claro hoje a diferença dos times sul-americanos de outros países contra os times brasileiros. Mesmo os times antes que passavam um certo medo, passavam um certo temor ali, hoje quando enfrentam os times brasileiros, a diferença técnica é muito grande, a diferença competitiva é muito grande, e a gente vê os times brasileiros muito à frente do que qualquer outro grande centro que a gente tenha na América do Sul. Então, espero que isso também seja visto no jogo do Atlético. O Atlético, nessa temporada, já ganhou o jogo no Paraguai contra o Esportivo Ameliano, mas a gente sabe que o adversário ali acabava sendo o adversário mais acessível que venha. Agora, vitória contra o Danube, um time mais tradicional, um time mais conhecido. E para isso, o técnico Kuka deve ter uma formação um pouquinho diferente do que ele vem utilizando, sabe? O técnico Kuka busca opções, o técnico Kuka busca encontrar alternativas para o time titular no Campeonato Brasileiro, já que esses jogos de Copa Sul-Americana permitem a gente jogar numa rotatividade mais baixa, permitem a gente jogar num grau de competitividade mais baixo, a gente deve ter Bento no gol, na lateral direita, na ala direita, no caso, né? Deve ter Julimar e na ala esquerda, Canóbio. E por dentro, formando a zaga, deve ser Madson, zagueiro pela direita, Gamarra, zagueiro pela esquerda, e o Kaique Rocha fazendo a zaga central. Então, quando o Atlético estiver defendendo, a gente vai ter uma linha de 5. Quando o Atlético estiver atacando, o Canóbio e o Julimar avançam e viram os jogadores para atacar espaço ali no corredor. Você tem o Canóbio saindo da faixa central, indo para a faixa lateral, não sei se eu gosto, acho que o Canóbio não tinha que ficar ali como esse segundo atacante, mas perto do gol, mas é uma tentativa também do Cuca buscar repertório, buscar alternativas táticas. Então, a gente também dá uma colher de chá ali para o treinador do Atlético. Aí você tem, no meio campo, o Filipinho deve jogar ao lado do Alex Santana, mais à frente, Cristian Isabelli. Um meio campo óbvio, né? A gente ainda não tem o Gabriel à disposição. Então, acaba ficando um cenário ali que o Alex surge como uma opção óbvia para substituir o Fernandinho, apesar de atuações tecnicamente muito abaixo. Não acho que o Alex Santana venha fazendo grandes jogos, muito pelo contrário, mas também não tem muito quem botar ali. Nem o Zé Vitor está inscrito. O Filipinho vai receber uma chance muito importante de ser esse camisa 5, de ser esse cão de guarda, de ser esse jogador com capacidade de proteger um pouquinho mais a defesa do Atlético. O Atlético volta a ter seus dois principais articuladores. O Atlético volta a ter Cristian Zappelli jogando juntos. E assim, é o que eu falo para vocês. São duas peças que deixam o Atlético mais criativo, que aproximam o Atlético do gol, que naturalmente fazem o Atlético ser um time mais perigoso, porque tem muita capacidade de assistência, muita capacidade de criar jogada, muita capacidade de gerar mecanismos ali de aproximação mesmo, seja interagindo um com o outro ou seja dando uma assistência para Canob, para Mastriani, para Julimar. Então, gosto muito quando o Atlético joga com o Cristian, sendo esse ajudante de camisa 10 e o Zappelli com liberdade para flutuar e para o lado direito e para o lado esquerdo. Acho que as melhores versões que a gente teve até agora na temporada do Atlético foi, na maioria das vezes, com o Zappelli fazendo esse papel. E para terminar, a gente tem o Mastriani ali como centroavante e o Mastriani numa busca por uma artilharia histórica ali na Copa Sul-Americana, ser o grande artilheiro da história da competição, mas também o Mastriani brigando por uma posição no ataque do Atlético nessa concorrência direta com o Pablo. Jogadores de movimentações diferentes, jogadores de características diferentes, mas jogadores que brigam pela mesma posição, jogadores que brigam pelo mesmo lugarzinho ali no time do Cuca. Rapaziada, não vou falar aqui que vai ser um jogo fácil, acho que o nível vai aumentar do que a gente viu nas duas primeiras rodadas, acho que o Atlético, ele acabou dando sorte com o grupo, mas se tem um jogo que ele tem que ficar atento nesses seis jogos iniciais de Copa Sul-Americana, é esse jogo contra o Danube fora de casa, mas de qualquer forma, existe uma superioridade técnica ali muito grande do Atlético e eu espero que a gente consiga se impor, eu espero que a gente consiga fazer um grande jogo e eu espero que o nosso elenco fale mais alto, que as opções que entrem, elas deem uma resposta para criar uma dor de cabeça para o Cuca. Eu quero que o Cuca saia completamente confuso desse jogo, porque o Christian jogou muito, porque o Zapeli jogou muito, porque o Mastriani jogou muito, porque o Filipinho jogou muito e para o jogo de Caxias do Sul, ele vai precisar repensar o time titular. Quanto mais se a gente tiver jogadores jogando bem, é melhor e ao mesmo tempo dá para dizer que é pior para o Cuca. Eu não quero que o Cuca tenha escolhas óbvias, eu quero que o elenco provoque o Cuca lá no mínimo ficar ali em dúvida entre setores e peças e opções importantes que o elenco do Atlético oferece ao Cuca. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis, daqui a pouco tem live do jogo, conto com vocês, tá bom? Forte abraço!